Bem povo de Deus, ajeitando aqui no caço, vou botar aqui o primeiro socorro, guarda-chuva, óculo-biologia, e o capo-segce, não adoro, vamos decolar, povo de Deus, estamos no caço F-18, se eu me ajustar aqui no assento, vou botar o cinto, bem, vamos para o procedimento de decolagem no caço F-18, vamos taxiar, catapulta zero curto, na esquerda, estamos no porto de aviões norte-americano, sete e quatro, velocidade total, catapulta lançar, levantar o trem de outra estagem, na esquerda, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL